Então gente, vamos continuar com as nossas aulas e para que a gente transforme esse vídeo aqui em um formato em que ele possa ser aceito ali no WhatsApp, nós temos que baixar um outro programinha muito fácil também, chamado Format Factory. Ele é um programa, esse programa aqui, Format Factory. Por quê? Porque ele nos ajuda a transformar qualquer tipo de vídeo. Vamos dizer que você faça um vídeo e o vídeo seja muito comprido, muito grande. Ele pode diminuir o peso do vídeo para que você possa compartilhar no WhatsApp. Por quê? Porque o Zap só aceita até 17 MB de conteúdo, 17 MB de peso, de quantidade de informação na sua comunicação. E isso atrapalha muito, porque se você faz um vídeo, vamos dizer, de 4 minutos, a partir daí dos 4 minutos, dependendo da qualidade do seu celular, ele vai ficar pesado e o Zap vai dizer que não pode, não vai aceitar o peso, ele não vai falar que não vai conseguir comunicar, ele não vai entregar lá no grupo ou para outra pessoa que você esteja enviando, ele não vai enviar aquela mensagem. Então, o que você faz? Você tem que baixar, baixar aqui, baixe grátis, baixar o Format Factory. Vai acontecer a mesma coisa, vai abrir uma página que vai pedir para você salvar, e você vai salvar aquele programa, e depois você, aqui, está vendo? Aí, está aqui abaixo, aqui, Format Factory, e aí, o que você vai fazer? Salvar de novo, eu já salvei ele, aí depois ele vai aparecer aqui, aqui, ó, Format Factory, você vai clicar, ele vai abrir, e você vai, então, instalar esse programa. Depois que você instalar esse programa, eu vou ensinar você também a fazer...